Desnutrição no Sudão do Sul Os combates entre as facções políticas continuam no Sudão do Sul, onde nesta semana um helicóptero de carga da ONU caiu matando três tripulantes russos. Lanzer disse que a derrubada da aeronave vai afetar a entrega de ajuda humanitária para salvar vidas de civis, que enfrentam níveis alarmantes de insegurança alimentar. Só neste ano, mais de 50 mil crianças correm o risco de morrer de desnutrição aguda. O Unicef vem intensificando os esforços para ajudar as crianças envolvidas em crises. Em agosto, a maior operação de ajuda humanitária foi o suficiente para encher 20 aviões. A Comissão de Inquérito da ONU, em um relatório semestral, destacou atos hediondos de violência cometidos por forças governamentais e milícias rebeldes. Evidências coletadas em 480 entrevistas e um rico documentário mostram que a comunidade internacional não conseguiu uma das suas funções mais fundamentais, que é a de proteger os civis inocentes. Em sua última semana de trabalho como chefe de direitos humanos da ONU, Navi Pillai se reuniu com o Centro de Notícias da ONU para discutir avanços em relação aos direitos humanos. Desde setembro de 2008, Navi Pillai viajou para mais de 50 nações com a finalidade de abordar questões de direitos humanos. Eu sou muito orgulhosa de que nós abordamos todos os problemas, todos os direitos de todas as pessoas, nós abordamos a discriminação em todos os lugares, em diversos lugares que não haviam sido abordados antes. Enquanto o cigarro eletrônico, conhecido como e-cigarettes, são muitas vezes comercializados como uma alternativa mais saudável ao tabaco, a sua regulamentação global, vem se tornando uma obrigação. As cigarras eletrônicas contêm nicotino, outros químicos e, normalmente, algumas coisas causam substâncias. Desde 2005, os cigarros eletrônicos têm crescido e se tornado um negócio global de mais de 3 bilhões de dólares. A terceira Conferência Internacional sobre o Desenvolvimento dos Pequenos Estados Insulares começa nesta segunda-feira. O Encontro das Nações Unidas acontece até o dia 4 de setembro e terá a participação de representantes de todos os 193 estados-membros do setor privado e da sociedade civil. O evento será dedicado ao desenvolvimento sustentável deste grupo especial de países, através de parcerias genuínas cobrindo áreas como a pesca sustentável, agricultura e redução do risco de desastres. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri